Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui vou dar um breve tutorial de como você pode jogar no For Real Battles. Você deve provavelmente estar aqui por um outro vídeo que eu estou indicando aqui, porque é meio que uma versão atualizada dele. Bem, eu vou utilizar o Tempest Mark V, eu estou com ele completamente upado. E bem, a munição aqui, a gente vai precisar de usar ela, óbvio. Se você coloque no Tracers ou Ground Attack ou Omnipurpose, caso você tiver pesquisado. Eu vou utilizar a Air Targets aqui, mas ela não tem nenhuma tracejante. Isso aí dificulta um pouco a mira em alguns casos. Mas isso aí é questão de escolha. Pois bem, o primeiro negócio que a gente vai ter que fazer é configurar os controles. Por quê? Para ficar mais fácil. Bem, o avião começa com esse zoom aqui dentro da cabine. Você move a bolinha do mouse para trás, que vai tirar esse zoom aqui e vai te dar um câmbio de visão maior. Pois bem, vamos aqui, Controles. Aqui, For Real Controls. E aqui eles vão ter que mudar algumas coisas aqui. O meu já está mudando, então eu vou indicar o que você tem que mudar. Esse Mouse Usage, você coloca com o Mouse Joystick. Esse Mouse Smoothie deixa ES. Esse M Sensitivo, esse é a acessibilidade. Com o qual você quiser controlar. Esse Pitch Axis aqui, eu sugiro que ou você deixe no Shift no Contra, para o avião subir e descer. Ou no W e no S. E eu uso o Shift ou o Contra para a potência. Você escolhe. Pois bem, Mouse Joystick, Square e S. Isso aí é relativamente importante, porque facilita o controle do avião, não fica aquele joystick redondo. Esse Mouse Wheel, eu sugiro que você deixe como Zoom Axis, mas se você quiser, você pode deixar como Throttle, que é a potência. Flaps, beleza? Aí a gente vem aqui, For Aerodynamics. A gente vai ver aqui, o Trim Aircraft. No meu caso aqui, eu já apaguei, mas... Você clica nele e clica aqui, Remove Binding. E aqui você pode colocar a Trimagem do avião, coisa e tal. Isso aqui não vai ser tão necessário assim, só se você for bem mais experiente. E como você está assistindo esse vídeo, eu presumo que você não seja tão experiente assim. Bem, aqui isso aqui não vai importar nada. Aqui, Continue Anyway. Vai estar dizendo que não tem alguns motores acertados, mas tanto faz. Bem, pelo padrão, para você ligar o avião, você tem que apertar I. Ligamos o avião, beleza. Bem, vamos acelerar o avião até uns 30% ou 40%. O avião vai começar a andar e vai começar a querer ir para um lado ou para o outro. E, olha, ele está querendo ir para a direita. Aí vamos apertar o Q para poder ir para a esquerda e corrigir a rota dele na pista de decolagem. Bem, vamos aumentando a velocidade e a potência gradualmente. Bem, aí o avião vai querer ir para o sol. Aí você puxa um pouco o manche. Ou então, vê se um de vocês não está para você colocar para cima, para ele ir para cima. E não para baixo para ele ir para cima, que nem o meu está. Bem, decolamos. A primeira coisa que você tem que fazer depois de decolar é o trem de pouso. O padrão é a tecla G. E, bem, estamos no ar. Para você poder olhar dentro da cabine, use o botão C e o mouse. Vai para o lado. E, edifique-se de que o avião não está indo para o solo quando você fizer isso. E, bem, já estamos voando. Para você poder virar o avião, você vira ele para um lado e puxa o manche. Não totalmente, para ele não entrar em install. Ele vai começar a tremer aqui um pouco. Para você reduzir isso daí, você pode apertar o botão do flap. É o que você pode configurar da sua preferência. Bem, ele para de tremer e continua virando. Eu viro até um pouco mais, se não engano. Se você puxar muito o manche, o avião vai entrar em install. Aqui, olha. Eu começo a tremer, como eu não quero entrar em install, porque eu estou em baixa altitude. Não, não vou entrar em install. Beleza. Uma coisa que você vai utilizar no For Real muito mais do que no realista, ou até mesmo no arcade, dependendo do que você joga, é o botão do mapa. Eu vou tentar destruir aquele carrinho que está ali, no B14. Só que a batalha de naval vai te ajudar bastante nesse visito. Aqui você mira e... Atira. Passagem perto do solo. É. Estou ligando com alguma coisa. Quando você estiver jogando, é importante que, tipo, se você estiver focando no inimigo, você vai utilizar muito mais o A e o D para virar o seu avião e ficar prestando atenção nele. Quando ele entrar nessa área aqui, que está perto da sua mira, aí sim você pode soltar o botão de visão. Beleza? Bem, agora vamos para a parte mais... Outra parte. Não é tão importante assim, mas é necessário também. Assim como todas as outras partes. Pois bem, é o pouso. Vamos lá. Primeira coisa, reduzir a velocidade. Reduzir a potência. Reduzir a velocidade, você pode ficar balançando seu avião assim, utilizando o que é para ele ir para os lados. Isso não reduz tanto aqui no simulator quanto no realista ou histórico, chave o jeito que quiser. Pois bem, se você tiver menos de uns 300 por hora, ou dependendo do seu avião, 250. Você já pode soltar outro de pouso. Flaps de pouso. Isso aí vai fazer com que o avião ganhe mais estabilidade e cause mais arrasto. O avião vai querer puxar para cima por causa dos flaps, então você vai... Vai ter que controlar isso aí. Agora ele vai querer puxar um pouco para baixo. A gente aumenta um pouco a potência. Não fique muito abaixo das 50 quando você tocar a pista. Vai diminuindo. Aos poucos. Até você tocar no chão e... Tocamos. Agora você aperta o botão de freio, brake, e puxa o manche. Isso vai fazer com que o avião freie mais rápido. Se você quiser, usa aquela tática de atirar. Bem, paramos. E isso daqui? Bem. Outra dica também de menor importância é que você fique na visão de terceira pessoa quando você estiver rearmando ou reparando no seu avião. Para você poder ter mais facilidade de identificar inimigos, caso eles vêm atacar a sua base. E bem, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiser, deixe um like. Favorito. Se quiser, se inscreva aí. O canal tem variações. Eu faço vídeos de várias coisas. É só procurar. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que eu falei errado, coloca aí nos comentários. Eu talvez não leia seu comentário. Talvez eu leia. Sei lá. Bem, muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Tchau.